Vamos agora com essa outra história. Olha só dessa jovem, jovem de apenas 19 anos, tá? Ela que foi morta no bairro Nova Aliança, lá em Sorriso, e de acordo com a polícia militar, dois homens invadiram a casa dessa vítima, pediram o celular dela, e logo depois, ela foi levada até uma rua. Foi levada até uma rua onde ela foi executada, onde os suspeitos efetuaram os disparos. Crime parecido, semelhante, indícios como o primeiro caso que a gente apresentou hoje aqui no Balanço Geral, para execução também, tá? A polícia está investigando. O nosso repórter, o Ronaldo Igastira, tem os detalhes diretamente de Sorriso para a gente aqui no Balanço Geral, na tela. Uma jovem de 19 anos foi assassinada em Sorriso. O crime foi executado por dois homens no bairro Vila Bela. A vítima foi identificada como Maria Eduarda Barbosa da Silva, e estava em casa quando foi abordada pelos criminosos. Maria foi levada até a rua Iguaçu, e ali foi alvo de pelo menos 10 disparos de arma de fogo. A informação até que o celular dessa vítima foi levado, né, talvez até tentando aparentar um possível latrocínio, mas a polícia militar também já descarta essa opção, pois a vítima recebeu vários disparos na cabeça, trazendo então a suspeita de ser uma execução. As informações levantadas no local, que dois elementos de uma moto, bicicleta escura, adentraram a residência ali e pegaram a vítima, né, pediram o celular dela, subtraíram o celular, e trouxeram ela para fora da residência e vieram a disparar contra a vítima, né, que a princípio ela, acho que ela tentou correr, né, e eles continuaram atirando, e após ela cair ao solo, acho que eles deram mais alguns na cabeça, né. Possivelmente execução, né, porque procuraram atingir principalmente a cabeça da vítima, sargento. Sim, é execução, né, foi vários tios na face, né, com desprendimento de massa cefálica, né, e foi morto instantâneo, né. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que devem apurar a autoria e a motivação do crime. O corpo de Maria Eduarda foi encaminhado ao IML de Sorriso. Posteriormente, será transladado para o município de Nova Alvorada do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul.